O que é? Uma menina! É muito querida! Tão bonita! Parece um anjo! Anjo! Ah! É uma mulher! E todas as mulheres são veneno! Cheias de truques manhosos! O que são truques manhosos? Não sei! Mas estou contra! Assim, acorda! Ora ela que acorda! O seu lugar não é aqui! Cuidado! Está a acordar! E agora? Escondam-se! Ah! Que sono! Será que as crianças já... Ou seja, não tem uma passadeira!